Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal, continuando a nossa campanha de Assassin's Creed Bugs 3 Remastered. Vamos ver o que vai acontecer aqui, continuando após termos mandado se lascar. E o Braddock também. Você. Senhores, por favor, sentem-se. Temo que o templo nada mais era do que uma caverna pintada. Apesar dela conter imagens, e por que estamos próximos? Não próximos o suficiente, parece. Temos que redobrar nossos esforços, expandir nossa ordem e estabelecer uma base permanente aqui. Apesar desse local nos enganar, tenho confiança que vamos encontrá-lo. Sem dúvida. Ouçam! Além disso, acredito que seja a hora de darmos as boas-vindas ao Charles. Ele se mostrou um discípulo leal e serviu como dignidade desde quando chegou a nós. Deveríamos permitir que ele saiba o que sabemos e colher os benefícios que isso implica. Alguém se opõe? Muito bem. Charles, venha. Fique aqui. Você jura defender os princípios de nossa ordem e de tudo aquilo que ela representa? Eu juro. E nunca compartilhar os segredos da natureza de nosso trabalho? Eu juro. E jura fazê-lo até a morte, a qualquer custo? Eu juro. Então lhe damos as boas-vindas à congregação, irmão. Juntos, anunciaremos o nascer de um novo mundo. Um definido por finalidade e ordem. Dê-me sua mão. Você... É um templário. Que o pai da compreensão nos guie. Que o nosso pai da compreensão nos guie. Espere, o quê? O cara era templário? Mas o templário não é contra os assassinos? O que aconteceu? Vocês viram aquilo, não é? Uau! Uau! A chave deve ser o amuleto que Hayton levou de Londres. Talvez saibamos como ela se parece, mas não estamos nem perto de encontrá-la. Você precisa continuar, Desmond. Ei, ele é seu ancestral também. Por que não sobe no Animus? Mesmo? Essa é a sua resposta? É como lidar com um menino de seis anos? O que tem de errado com você, Desmond? Quer saber o que eu tenho de errado? Cansei de ser tratado como se não estivesse aqui. Desmond, faça isto. Desmond, faça aquilo. Desmond, é melhor descobrir alguma coisa, pois o sol vai transformar todos nós em cinzas e sei que fui legal com você. Mas sou apenas um de uma longa lista de reviravoltas dos templários e gostaria muito que você fosse controlado por um mago espacial para que pudesse me assassinar. Então, aqui está sua resposta. Cansei de ser o maldito peão. Achei que pudesse ser diferente com você. Quer dizer, você é meu pai, mas não é melhor do que aqueles templários filhos da mãe. Nunca mais me compare àqueles bastardos. Está me ouvindo? Tudo o que eu faço, tudo o que eu fiz, foi por você. Talvez eu tenha insistido demais, pedido demais, mas tente se livrar exatamente do que está em jogo aqui. Você tem que tomar jeito, rapaz. Nosso tempo está acabando. Certo. Situação chata. Bom, vou fingir que nada aconteceu e voltar a atualizar todo mundo sobre a nossa situação no momento. As notícias não são boas. Parece que este templo é alimentado por um monte de… Bem, acho que são baterias. Vocês encontraram uma na entrada, mas não tem mais nenhuma. Mas não aqui. Tem ideia de onde podemos encontrar substitutas? Ainda não. Então, pretenda entrar de fininho no banco de dados da Abstergo se eu conseguir combinar esses dispositivos. Com esse banco de dados, teremos sorte. Faça o que puder. Mas é claro. Veja bem, Desmond. Dá uma olhada neste lugar ou volta para o Ânimos. Vamos dar uma olhada aqui no lugar então. Aperte qualquer botão. Certo. Vamos lá. Que droga, cara. Bem, agora já que eu voltei… Eu vou jogar com ela agora. E eu vou jogar com ela agora? O que é que é isso? Por isso, eu não consigo ganhar dinheiro. Agora, pelo jeito, iremos... jogar com o menino, finalmente? Não sei. Apesar de que o negócio ali apareceu ela, não o menino. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? E aí e a UAS NECSIDOSA ISINACA HONDA DI A HASE E aí E aí E aí E aí Seguiu que a molecada Legenda gigante As crianças tudo igual Caraca, velho Tudo igual Vamos lá, ricaracata Olha essas crianças que estão indo Tá bonita essa área aqui E aí tem o cara sorriso Rio, hein Os caras poderiam ter mexido um pouco na jogabilidade, né? Por exemplo, saiu agora o Borderland Remastered, né? Digamos assim Só que os caras mexeram num monte de coisas Não mexeram só na textura Incluíram funções mais novas Sempre sobra pra mim, né? Finalizando as pegadas Pegada pra cá Nossa, cara Olha a câmera toda bugada Meu Deus do céu Opa, acho que descobrimos um ali Isso aí Tem mais um por aqui pelo jeito Aqui Já tô até vendo ali uma casinha ali Vamos lá Sabia porque eu sabia, rapaz Agora aqui Cadê o sinalzinho pra pesquisar Obrigado O que é isso? Isso aqui vai ser doze, hein? Estou vendo que esse último aqui vai dar problema Esse aqui acho que está acima da árvore Ah, pela mordida vocês vão brincar disso de novo, né? Volte para a árvore A história do jogo me parece ser super legal, mas realmente a gameplay dele não me convence, cara E não é porque o jogo é antigo, né? Porque tem tanto jogo antigo que tem a gameplay gostosa e tal Mas isso aqui, sei lá O que é isso? Ah, pelo amor de Deus Vamos lá 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 Cadê? Como que eu entro aqui? O que temos aqui? Lixo Lixo Você tem uma cara conhecida. De onde eu conheço você? Isso não foi muito legal. Deixe-me ir. Olha só! Ele fala inglês. Esperto para o selvagem. Espirituoso também. Temos perguntas para os seus anciãos. Basta dizer onde fica sua vila, garoto, e poderá ir embora. Faça o que lhe pede, criança. Você sabe que eu poderia quebrar o seu pescoço. Só mais um pouco de pressão e pá! O pequeno e triste fogo da sua vida seria extinto. Você não é nada, um grão de poeira. Você e todo o seu povo, vivendo na sujeira como animais ignorantes em relação ao mundo. Os mais sábios entre vocês reconhecem como será o futuro. Eles se jogam aos nossos pés! Não você, aparentemente. Não. Você se agarra desesperadamente aos seus modos. E não consegue perceber nada. Mas eu não sou cruel. Então vou poupá-lo, para que possa levar uma mensagem ao seu povo. Diga a eles que quanto mais cedo recebermos o que procuramos, mais cedo vocês poderão voltar para sua existência patética e vazia. Uma troca justa, não acha? Como? Você se chama? Charles Lee. Por que pergunta? Para eu te encontrar. Beleza. Estou gravando aqui. Mal posso esperar. Caraca, velho. O cara se virou... Por um fela da mãe. Vamos lá, vamos lá. Acelera aí. Obrigado aí, a galera que está acompanhando a série aí, né? Ixi. Caraca. Ah, mas os caras queriam saber onde era a coisa e acharam. Caraca, velho. Quer dizer que estava muito pertinho também, né? Ixi. Caraca, velho. Acho que eu tenho que passar aqui por dentro. Caraca, velho. Caraca, velho. Não era melhor agachar e passar? Ah, mas vou te falar, velho. Caraca, velho. Ai, ai, ai. Olha, o moleque é ninja, hein? Filho, dá para você passar cinco vezes. Ixi. Ah, bom. Ixi. Ixi. Não estou entendendo nada, mas tudo bem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não vai conseguir. É, não foi possível, não. É, não foi possível, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. Tudo começou com o esconde-esconde e acabou com uma tragédia, você é doido. Vamos lá, vai. É perlu. Tudo pode ser feito por um lado e o qual é. Atenção para eu me mostrar pra isso. Não tem algo para evitar que eu creio. Ok, Rt para o anivamento de segurança entre as árvores. A gente tem que subir na árvore, não tem? Aqui. 影響ou meu pai. Espera aí, espera aí. Rt para o nível de segurança entre as árvores, mas a gente tem que subir na árvore, não tem? Aqui. Lá, por quê? Você não tem nada, ele vai embora. Por quê? Diga, agora ele vai embora. Isso é bom. Ele não vai embora. Ele não conhece qualquer pessoa, O que é isso? Lembra um pouco o indiano, apesar de serem índios, mas índios da Índia, estou falando Eles falam meio que assim com uma batata na boca. Se você não vai descer. Corra livremente entre as árvores. Tô bem. Estou bem. Aí, olha aí rapaz Não podia tocar o solo, que droga Oh, meu Deus do céu Bora lá Olha aí Então vamos continuar a subida Aqui ainda bem que é meio que automático Eu não preciso fazer muita coisa aqui não Só correr mesmo Que ele já faz os movimentos Aí tá Aê Eita, ficou bravo Encontro mais três pinos Aqui parece que tem uma Pegou Vamos pegar outra Aqui tem outra também Cadê, cadê, cadê Deixa eu ver se sobe por aqui Vai, filho Tá subindo por aqui Tem que ver como subir nessa árvore aí Acho que dá pra subir numa outra Vim pulando Acho que dá Acho que é aqui, ó Vai, mas eu não tô subindo, cara Que loucura Eu tô ficando meio tonto E aí Como é que eu subo nessa bagaça aqui Como é que eu subo? Deixa eu ver Essa aqui tá cheia de coisinha ali Mas ele não sobe Deixa eu subir Deixa eu ir ali pra trás Acho que tem que ir Subir aqui, ó Deve ser isso Tem que dar uma volta Aí Acho que é isso Aí Aí Duas É, não Acho que vai ter que ir Ter que descer de novo Vai, pula Eita Ele tá muito longe Muitíssimo longe Estamos ali da Do ponto de encontro Da Pena Que pena Não, só encontrei Já peguei todas as penas Então tá Missões de caça Bem, isso aí eu vou deixar Pro próximo vídeo aí Beleza? Aqui a gente já deu uma Avançadinha Começo meio triste ali, né? Mas É assim mesmo Valeu Até a próxima E paz Tchau 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 E aí Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto